Toma uma olhada aí, esse foi o site que eu e meus amigos fizemos na escola em homenagem a tu O que é o Billy Trabe? O Billy Trabe é uma dupla entre Gabriel Pimenta, Pim Pimenta e Felipe, Noronha e Yoda Durante o Billy Trabe ocorreu um alto nível de entretenimento Apenas a turma e da turma devido aos passados obscuros na sua vida Vídeo rotina, aqui podemos ver um acontecimento mais do que normal durante o Billy Trabe Assim vendo o mestre Yoda carregando o Pim Pimenta Ah, vai tomar no cu, velho Fake no fake, esse site Entretenimento no Noelo O que é o entretenimento no Loelo? É a série que o Pim Pimenta tilta os bronzes na maioria das vezes com pico, considerado troll Tiltando as lendas Não é nada mais que o Pim Pimenta tilta os maiores influenciadores do cenário brasileiro de League of Legends As chamadas lendas Fregueces de Pim Pimenta Jovironi é o maior influenciador que aparece no Tiltando as Lendas Se tornando assim o maior freguês de Pim Pimenta Vai tomar no cu, velho Do Pim Marino e Stars Pim Marino e Stars foi o time de estreia no competitivo de LoL O que é o Pim Marino e Stars? Mas tá sendo orf, toda rapaziada tá curtindo Tamo pegando uma média legal de viewers Tamo com bastante sub, tamo jogando coisa diferente O contrato é o menor dos problemas, velho Tá sendo bem legal e divertido Cadê o Gratis? Vai demorar o game dele lá? E aí, Gratão? E aí, mano, beleza? Oi, você? Do Zada? É, você vai jogar jungle? Não, não, vou jogar mid Vou botar mid e adeo, mid E aí, Gratão, só alegria? Só alegria, mano Só ganho, velho Tô louco, então eu estourei, ganhei na mesma cena Eu vou botar aqui e eu já venho É isso, rapaziada Do Gratão, vou try hard aí Esses dias eu tava vendo um video do Bronzinho Que dá Submarino Caralho, deu mó saudade de jogar competitivo Try hard aí, mano Eu ainda vou trollar não hoje Ah, que bom Fica feliz em ouvir isso? Muito Eu vou voltar pro Raelo Tô cansado de gritar e trollar, velho Eu fico feliz por você, tá? Obrigado É que eu tava meio gamer esses dias Aí agora que eu vou ter uma folguinha Antes de começar outro game Eu vou aproveitar pra try hard aí desde quando O que você vai jogar? Cara, eu tô pensando em jogar um Sekiro Depois que eu terminar as secundárias do God of War Falam que é muito bom e é muito difícil Vai ser legal me ver tiltado Sequinho Sekiro O Rengar startou o Red Gostaram tudo aqui Eu acho que ele brotou ali direto pro bot side ali Pra tentar me pegar Tô desconfiado que ele tenha rotado direto pro bot, viu? Eu campeei hard esse jogo Esse bot jogo passado Deu muito bom Cara, eu já vou ver Eles tem um duo bot que é melhor ainda Bom, peguei meu Aronguix Ó, tá sem Conker Ai, eu perdi o senso Ô, Grato, você costumou malhar ou não? Não, eu não malho, mano Tá cá e você vai malhar Malhou Malhou? Malhou? Ah, cara É um cara que curte malhar Já malhou duas vezes já Que isso? O que foi? Um malfighting Cracudo aqui, mano Tinha três criaturas pra ele dar auto-attaque E ele parou no meio Meu amigo Malfighting do Gratis é Cracudo? É, o KID malhou o Gratis Ah, ele está aqui, ó O que eu posso fazer aí pra você É só te dar uma kill, tá ligado? Pra você enregaçar Mano, sério Eu troco o farm com o Yasuo Não, eu estou ligado Mas é só pra você snowballar ele Mas o jogo é bot Não precisa Uma hora eu ganho a lane dele O Rengar estava topside Ah, tá Ele passou no hill Ele vai entrar no meu sapo Porque ele tem o time Se você tiver essa wave e descer Você pega o Rengar ali Eu boto Ah, o Rengar está blue Tá nervoso, Gratis? Você está nervoso aí Falando que o Yasuo é sem noção? Sem noção, mano Ele podia ter frisado a lane Eu não consegui puxar até o final Ah, às vezes o cara está Pô, sexta-feira Sabe como é que é, né? Burrice Por mim, eu guardo o meu R A gente espera o TP Você vai bot e dá um double Q Eu dou um TP de 1 lá Por mim, a gente sentiu o tu e aço Vou apertar R aí, Gratis Olha ele aqui O que está fazendo aí? Olha a farm aí e já era É, eu já dei um proxy aqui Quer quebrar o quadradinho comigo? Ah, ele foi encheu Cuidado, cuidado Você consegue sair? Pô, dá pra aumentar esses caras, hein? Onde está chegando Nossa, se o Hangar pulasse em mim de volta Aí, Gratão, free kill aqui Eu estou vendo, estou vendo Eu tenho um Hakan aqui Quer pegar o Yasuo? Vou ficar aqui Acho que ele não é nem louco de passar Se precisava eu voltava Mas, tipo, eu estou frisando a lane Mano, acabou a lane do Yasuo O Yasuo perdeu, tipo, 3 waves Olha só o Uta se ele aparecer Ele foi mid, ele foi mid Eu... Mano, se o Hangar pulasse em mim ali do mato de novo Ele teria rolado hard Mano, eu fiz, tipo, 4 proxies Ninguém está farmando essas waves Você está ligado que se, tipo, o Yasuo telasse Eu estaria aí para daivar ele E acabar do mesmo jeito o jogo dele O Yasuo já tiltou, já, velho O Yasuo está só eu, velho Coitado do Yasuo agora Eu fechei meus itens Agora ele não bate mais em mim Acho que eles vão inverter de novo, cara O Yasuo não conseguiu... Vai para baixo Vai para vim, vem para baixo Puta para sair O que é isso, gratão? Ai, caralho Creme, hein? Creme, hein, gratis Mano, eu queria pular essa parede Ah, e você trolou também, né? Trolou o que trola Leva essa torre que ele sobe Como ele sabia que eu ia fazer isso, cara? Ah, eu sou muito ruim, né? Você viu o nome da doença, mano? Que pegou a red? Não Laptop fome, você nunca viu? Laptop fome? É, é uma doença aqui Pegaram Não, surgiu aí Todo mundo da red pegou Aí os caras foram malhar Essa piada é muito boa A gente aproveitou o surto de... Como é que chama, velho? A doença? Esqueci Não, pior que não, mano É sarampo, né? Que está no surto É que um cara falou Laptop... Laptopirose Meu amigo, eu não sei nem falar Ah, vai se fuder, galera Mataram? Ai, velho Porque não saiu Vou malhar já Vou tentar defender mid Ali Lep... Lep... Meu amigo Lep... Leptospiro... Meu amigo Eu sou o troto Eu tenho o ult, hein? Meu ultimo não voltou ainda É, eu só voltei pra... Pra mostrar quem manda Eu vou dar um... Pra mostrar a dominância É Muito bem, filho Vou dar uma malhada aqui É nóis Voltou pra mostrar o tamanho do nariz Isso Leptospirose Aí, faz isso aí Eu só não consigo tirar o shield Da minha passiva, cara Só alegria, hein, gratão? Caralho, buguei o bagulho Dá pra fazer isso, mano? Empurrar ele dentro do pit? Ah, ué Mano, eu não... Cara, eu não sabia disso E a gratis Ó, 15 segundos Ó, 10, 13... Ó, vamos de gameplay Tô esperando Tô ult Porque eu acho que ele tem ult Mas ele não tem flash Não, eu não vou Tá o Alistar, né? Pelo amor de Deus Opa! Aí o Racko foi o build Vou guardar o combo pra sua ult Meu amigo Mas aí ele é ult, hein, grátis Pegou o ADC, porra? Meu amigo Eu acho que é ele que te pegou Pô, mas você não tinha o combo? Ah, eu tinha o combo, mas... É, vocês vão matar todo mundo Cara, foi um ótimo ult, meu, cara Tirei o ADC do jogo Ah, ult, foi sensacional Foi o ADC dele, velho Aí malhou Falei, não falei? Falei que a ult foi boa Não falei que ela foi ruim O chat digitou pro GChimp Aqui que aconteceu, eu tô grátis Mas foi o certo isso, cara Mas eu tô falando a verdade Não tô mentindo Pô, mas ninguém vai me ajudar aqui Se eu engarotar, eu vou malhar Tirar essa caixada do jogo Acabou, mano Filhaça, não te explita Tem que seu engargancar Ou você sai vivo e você ainda mata um Ou os dois Ninguém me explita Só o Gravas me explita Se ele me ajudar mais uns 3 mil itens de AP Pô, tava vendo uns vídeos nossos, mano Da Submarino hoje Quando acordei no Bronsil Que tá a hora, hein, mano Lembra quando nós foi lá pro Guarujá, Gratão? Caralho, foi passando aí Foi da hora, mano Vai, Gratão! Vai, Gratão! Vai, Gratão! Ó o Vô voando, caralho Eu vivi pra ver o Gratão voar, mano E saudades Vamos montar um time, Gratão Eu e tu Não, a gente tem que, mano Fazer umas viagens em conjunto Todos os streamers juntos Fazer uma putaria Eu, mano, mesmo Caralho Vai ser muito mais louco Ó os caras aqui, ó Ah, só vai Nossa, coitado dele, velho Ah, ele vai surfar o Wave Não vai Filha da puta Não, eu vou flechar nele daqui a pouco Calma aí Falta 25 segundos Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar, não Vou parar, não Meu TP Foda-se Aí, ó Enquanto isso no mid Os caras tomando 2x5 Não, os caras tão perdendo já 2x5, velho Nossa, como a Listar é chata, né? Eu vou pegar a Listar, velho Tô nem aí Pega o gordinho Pega o gordo Eu matei a vaca Não sei você Era pra ser na paz Achei desumilde Vim, Fargo Eu vou passear aqui, cara Se os caras virem em cima de mim Você vai passear, Gratão? É, Gratão Os caras não vão sair da base Não vão da FF Ó, nem passou Então, Gratão Eu sei que o Listar tá na D Nossa, Caicinha Caiu de boca aqui E aí, Gratão Tá boa a primeira do dia? Foi um bom jogo, né? Os caras perderam no draft Os caras perderam no Better Jungle Wings, né? Tudo lá Vale, Gratão Vamos tá aqui, falou É isso aí, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Passar uma Dzão aí Tamo junto Vale Baú Eu não tenho chave Chave não Passar o odd De novo Passar o odd Eh Vamos lá Vamos lá Uh